Esse salgado é sucesso nas lanchonetes, é uma receita bem fácil de fazer e é a nossa receitinha de hoje, enroladinho de salsicha frito. Começo colocando na panela 150 ml de leite, vou juntar também 300 ml de água. Agora eu já posso ligar o fogo, vou colocar um tablete de caldo de galinha, vou quebrar assim para ficar mais fácil para derreter. Vou colocar duas colheres de chá de margarina, colheres bem cheias, bem generosas. Vou colocar também um pouco de sal, o sal é a gosto, você coloca e experimenta. Agora é necessário que essa mistura ferva, assim que essa mistura começar a ferver, eu já posso colocar a farinha. Já ferveu, eu vou colocar toda a farinha que vou usar na receita, uma xícara e meia. E agora nós vamos ficar mexendo, até cozinhar a massa. Essa massa ela é cozida, a gente precisa mexer aí aproximadamente 5 minutos. Agora é só pegar uma colher bem firme e com paciência aí vamos mexer bem, para que a nossa farinha cozinhe muito bem. O nosso salgado fica bem gostoso. A massa já ficou boa, ela já começa a grudar no fundo, gente, olha. Já vou desligar o fogo e vou finalizar na bancada. A gente precisa colocar essa massa na bancada e sovar ela por um tempo para ela ficar uma massa bem lisa, bem uniforme. Está muito quente, eu vou esfriando ela e já sovando também aí com a espátula mesmo, gente. Vou fazendo esse movimento, porque ela é uma massa tão macia, fácil de manusear. E assim que eu consigo pôr as mãos, ela já esfriou um pouco, eu vou amassar durante uns 3, 4 minutos. Vou abrir a minha massa e deixar ela esfriar. Enquanto isso, vou colocar água para ferver e colocar as salsichas. A massa já esfriou, veja como fica tão macia. Vou colocar nessa tigela e vou cobrir. Você pode estar colocando dentro de um saco plástico, para que ela não resseque. Como a minha massa já vou usar agora, não há necessidade. Já escaldei a salsicha, vou escorrer e vamos começar a enrolar os salgados. Eu tenho aí um ovo, que eu vou colocar água e vou colocar também um pouco de sal. Eu usei apenas um ovo para fazer todos os salgados. Vou bater bem esse ovo e veja como fica a mistura. Em um prato, eu já vou colocar a farinha de rosca. O suficiente, o que basta para a gente enrolar os nossos salgados. Eu cortei ao meio as salsichas, mas você pode fazer o seu salgado do tamanho que quiser. Pega um pedaço de massa e aperta bem assim, pessoal. Eu vou abrir na mão mesmo, mas você pode colocar na bancada, fazer todo esse processo na bancada. Eu abro bem com as mãos, com a palma das mãos. Eu não quero deixar essa massa muito grossa. Observe que ela fica fina. Coloca a salsicha aí dentro. E agora é só fechar. Fechamos em cima e fechamos aí também. Se sobrar massa no final, você corta. Para a nossa salgada não ficar muito maçudo. Agora você ajeita bem essas costuras. Rola ele nas mãos para ele ficar bem lisinho. Pode fazer isso também na bancada. Rola de um lado para o outro e ele fica bem liso, gente. Olha. Agora é só passar na nossa mistura de ovo com água. E depois enfarinhar. Muito simples, não? Já enrolei todos os salgados. Renderam 23 unidades. Agora vamos colocar óleo em uma panela. E quando estiver bem quente, eu vou colocar os salgados. Coloco aí aproximadamente 3, para a gordura não esfriar. E assim fritar mais rápido os salgados. Essa massa é cozida. E basta que fique bem dourado aí. E a gente já pode tirar os salgados. Vou virar aí de um lado para o outro. E já ficou pronto. Basta que a gente coloque no papel toalha para escorrer. E está pronto aí todo esse salgado. Essa delícia, gente. Façam aí na casa de vocês que é sucesso. Se gostou desse vídeo, comenta. Deixe seu like. E compartilhe com os amigos. Foi um prazer ficar com vocês até aqui. E te encontro no próximo vídeo. E vou deixar um outro vídeo de salgado na tela final. É um salgado assado, muito fácil de fazer. Vocês vão gostar. Tchau.